E fala aí doido, aqui é o Águila e hoje, ó o que que eu fiz, véi, eu mandei os inscritos em que tá aqui, mandei colocar o nome o doido, véi, todo mundo tá com o nome o doido, então se vocês gostar do vídeo, dá o like, compartilha, comenta o que vocês achou e é nóis. Lembrando que eu joguei o código no WhatsApp, quem quiser participar desses vídeos assim, véi, fica atento no WhatsApp, beleza? Então pode começar essa bagaça aqui e bora lá, beleza? Beleza? Então bora ali, será que eu vou ser o impostor, véi? Se eu for o impostor eu vou sair matando geral, véi, beleza? Não sou o impostor, que merda, hein? Será que quem é que é o impostor? É o doido 1, o doido 2, o doido 100, o doido 4, o doido 6, eu não sei, véi, eu sei que não sou eu, beleza? Será que esse maluco aqui, véi, vou matar esse asteroide? Pô, no celular é mais fácil o cara fazer isso aqui, véi, ó, tomei, quem que é? O cara falou ali, não sabe nem quem é, quem é? Os caras nem sabem quem é, quer ver? O primeiro, porque apertou. Vixi, e agora, véi? Será que os caras não sabem quem é, véi? Branco, é o branco. Ó, o 2 falou que é o branco. Então o bala tá no branco pra ver, né? Os caras falaram que é branco. O branco mesmo? Eu vou botar no branco. Os caras falaram que é o branco, eu vou botar no branco. Eu não vi, mas os caras... 2 falaram que é o branco, só tem um impostor, matou o rosa na minha frente. Esse laranja falou que é quem? Cadê o laranja, 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 branco? Ó lá, o branco falou... o laranja falou. Será que é ele? Ó, o branco tomou. Será que é ele? É isso mesmo. Ó aí, a gente ganhou. Véi, eu vou a partir daqui até eu ser o impostor, na moral. Ó o tanto de o doido, véi. Véi, eu sou doido. Como é que eu faço um vídeo desse, véi? 1, 2, 3, 4, 5... Pô, cadê os caras? Tem mais caras. 7... Tem mais caras, bola lá. Então, doido, não deu pra continuar o vídeo, véi. Porque o Among, eu não sei o que é, ó. Deu erro, tá ligado? Mas eu tô indo trampar agora, não dá pra fazer mais. Depois a gente faz esse vídeo aí. Bora tentar aqui pra ver se vai agora. Porque ainda agora eu tava dando erro, não consegui entrar, ó. Ó, vai dar erro de novo, tá ligado? Não sei o que que deu aí. Mas não dá, ó. Tá vendo? Não dá. Bora tentar no público aqui pra ver se tem alguém no público. Não dá também. O Among bugou, véi. Então, deve ser alguma coisa de rede aí, beleza? Então, é isso aí. Quem gostou do vídeo, dá like, compartilha, comenta o que vocês achou. É nóis e fui. Valeu!